É um trabalho realizado principalmente pela equipe do ICMBio, que são os gestores daquele parque, com quase 60 brigadistas presentes na operação, em torno de 30 bombeiros de Goiás e 15 bombeiros do Mato Grosso do Sul. Agora, Major, a informação de que o incêndio começou quando um trabalho estava sendo feito justamente por evitar queimada? É, esses detalhamentos oficiais da origem do incêndio, nós vamos deixar com o ICMBio para que ele possa confirmar com a imprensa. A gente ouve alguns boatos nesse sentido, mas não temos essa certeza oficial. Nesse momento, qual é a situação lá no Parque Nacional das Emas? Bom, no dia de ontem, nós tínhamos três equipes em três pontos de combate diferentes. Essas equipes tiveram sucesso principalmente em dois pontos e hoje existem duas equipes, uma equipe e um ponto de combate a incêndio na região mais central e a outra equipe está fazendo o rescaldo, o monitoramento e o rescaldo dos pontos quentes para que não entrem em reignição esses incêndios já combatidos. Então, nós temos concentrados em um ponto o combate a incêndio no dia de hoje. Agora, em relação a animais lá, já você tem notícias de se animais morreram, notícias assim ou major ou não? Nós não tivemos notícias reportadas por nossa equipe de bombeiros de visualização de animais mortos no terreno. Pode acontecer em muitas situações que os animais consigam realmente sair desse ambiente de queimadas e ir para ambientes mais seguros. Isso acontece muito também. Nós não temos relatos até o momento de estatísticas de animais mortos nesse incêndio. Nós vamos continuar acompanhando, torcendo para que o incêndio seja controlado e a gente consiga manter aquele lugar tão bonito. Major, muito obrigado pela participação. Boa tarde para o senhor.